Little Baby Bum Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse O cordeiro ia também Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse O cordeiro ia também Para mais grandes canções de Little Baby Bum Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo Na tela agora E aí E aí E aí